E quem é essa camisa G? Hoje certo de manhã, na história do Instagram, tem um quarto diferente. Acácio CDs. Oi, tudo bem, desculpa te incomodar, mas eu preciso te falar. Eu preciso entender, o que houve entre nós. Eu sei, já faz algum tempo, mas se confesso, ainda penso, em como pode terminar. Quero ver seus corações apaixonados comigo, diz. Eu sei de você, que coisa maravilhosa. Mas saiba que eu te quero bem, e já que estamos aqui. Quero ver seus corações apaixonados. E de quem é essa? Coladinho, coladinho. Ele é um quarto diferente. Isso me fez nem tanta gente. Levou até uma pra casa, pra usar quando eu não estava, pra não se sentir sozinha. Eu acho que isso já pode me derrubar. Ô, Paxão! Coladinho, coladinho. Muita gente bonita, muita gente gostosa. Paz aqui hoje. Marcelo Renan! Eu sei que você está bem, e que talvez não pense mais em mim. Mas saiba que eu te quero bem, e já que estamos aqui, é uma pergunta pra fazer. De quem? Hoje cedo de manhã, na história do Instagram, tem um quarto diferente. Isso me fez nem tanta gente, e que você crescia as minhas. Levou até uma pra casa, pra usar quando eu não estava, pra não se sentir sozinha. E de quem é essa camisa, e que você crescia as minhas. Hoje cedo de manhã, na história do Instagram, tem um quarto diferente. Isso me fez nem tanta gente, e que você crescia as minhas. Levou até uma pra casa, pra usar quando eu não estava, pra não se sentir sozinha. Eu acho que já pode me devolver. L. Sonorização profissional. Eu acho que já pode me devolver. Eu acho que já pode me devolver. Quem gostou faz barulho. Ô rapaz, tá fazendo o que aí, cara? Desce daí. Desce daí, meu irmão. Desce daí. Desce daí. Acácio CDs. Desce daí chifrudo. Falando de amor Qual é desse cara que tá ali no quarto andar Espendurado, tentando se jogar E eu fiquei sabendo, foi gaiada a sua amada E a desgraçada fugiu com o carreteiro Ela me via na mesa do cabaré Os seus amigos tentaram lhe avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar Desça daí Desça daí, seu corpo, desça daí Desça daí, chifrudo, o que que é? Você ganhou, foi ganha, não foi alas pra voar Desça daí, seu corpo, não desça daí Desça daí, caiudo, desça daí Desça daí, chifrudo, o que que é? Você ganhou, foi ganha, não foi alas pra voar Qual é desse cara que tá ali no quarto andar Espendurado, tentando se jogar E a desgraçada fez o que? R. 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 Sonorização profissional Mas, meu amigo, você pode sair dessa Quero ver todo mundo cantando comigo sobre esse negócio Cheio, 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 cheio Desça daí, seu... Desça daí, seu corpo, desça daí Desça daí, chifrudo Desça daí, seu corpo, domingo de carnaval Parrondina Desça daí, chifrudo Você ganhou, foi ganha, lavada pra voar Desça daí, seu forno Desça daí, desça daí, ganhudo Desça daí, desça daí, chifrudo O que é que é? Desça daí, seu forno Desça daí, desça daí, ganhudo Desça daí, desça daí, chifrudo O que é que é? Você ganhou, foi ganha, lavada pra voar Desça daí, rapaz Desça daí Deixa esse negócio calar E vem pro barco, vamos mais ver Coladinho, coladinho O tic-tac do relógio As horas passando Deu uma, deu duas, três Estou aqui chorando Chorando A vida de vocêia Barretinha Você tá de brincadeira Até quando? A dor de você chegar Cê tá de brincadeira ou tá querendo maltratar Até quando vou aguentar As suas saídinhas sem ter hora pra voltar O tic tac do Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando Chorando O tic tac do relógio, as horas passando Deu uma, deu duas, três e estou aqui chorando Chorando Nada de você chegar Cê tá de brincadeira Até quando vou aguentar As suas saídinhas sem ter hora pra voltar Nada de você chegar Cê tá de brincadeira Ou tá querendo maltratar Até quando vou aguentar As suas saídinhas sem ter hora pra voltar Cantar a lagoinha só pra rosto Minha coisa assim R.E.R.E. Sonorização profissional Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando O tic tac do relógio, as horas passando Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando Chorando O tic-tac do relógio As horas passando Eu uma, eu duas, três E eu aqui chorando Chorando O tic-tac do relógio As horas passando Eu uma, eu duas, três E eu aqui chorando 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 com o ladinho Mas eu choro Falando de amor O tic-tac do relógio E eu aqui chorando Vamos beber fiado? Vamos pro bar da Marlene? Pra quem não tem dinheiro Quer beber fiado? É só chegar no bar da Marlene Beber à vontade Mês que vem a gente paga Vamos lá? A Cássio CDs Marlene, eu vim aqui beber fiado Anote aí no outro mês Eu pago Hoje eu tô no mesmo No fim de diversão Falando de amor Chegou o fim do mês Eu tô quebrado Eu tô morrendo Meus amigos me chamam Pra beber rodigo Mas na verdade Mas na verdade Estou morrendo de vergonha Sem dinheiro no moço Eu trabalhando no moço Eu trabalhei o mês inteiro Feito burro Eu não peguei no meu troco Quem não tem dinheiro Vai beber ao monte Vou me envolver no meu troco Vou me envolver com uma piriquete Eu vou tomar uma chuva Esquenta pra levantar o astral Vamos sacudir esse negócio Solta a voz Marlene, eu vim aqui beber fiado Hoje eu tô no mesmo No fim de diversão Mas dinheiro no bolso Não tenho não Marlene, eu vim aqui beber fiado Anote aí no outro mês Eu pago Eu prefiro só mandar pela manhã Oh, Marlene, eu vim aqui Tá muito bom Marlene, eu vim aqui Falando de amor Chegou o fim do mês Eu tô quebrado Tô morrendo de tédio Os meus amigos me chamam pra beber Eu digo, eu tô no remédio Mas na verdade E na verdade Estou morrendo de vergonha Sim Estou sem dinheiro no bolso Eu trabalhei um mês inteiro Feito burro Não peguei no meu troco Quem não tem dinheiro Vai beber aonde Diz aí R. 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 Sonorização profissional E me vou ler com Lan House, Luiz do Reggae, em Alagoinhas, Bahia Malenha, eu vim aqui beber piada Hoje eu tô o mesmo afim de diversão Mas se eu não bolso, não tenho não Malenha, eu vim aqui beber piada Malenha, eu vim aqui beber piada Malenha, o clima aqui tá muito bom Vamos de buscar a nova! Roladinho, roladinho Amiga com seu ex, eu não gosto de confusão Mas é melhor, ele parar de mandar mensagem Você não é propriedade dele Eu só tô querendo uma explicação Por que esse cara fala mal de mim? Não tenho culpa se ele perder O seu amor todinho para mim Ele não deu metade do que eu tô Por isso hoje sou Quero ver ela agora, e solta a voz comigo assim, vai! Eu sou o ex daquele Ele não é mais bonito do que eu A Cássio Cedês E se Pode ser melhor, pode ser melhor Seu ex é feio Seu ex é feio E ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer de novo Avisa com seu ex Eu não gosto de confusão Mas é melhor, ele parar de mandar mensagem Você não é propriedade dele Por que esse cara fala mal de mim? Não tenho culpa se ele perdeu O seu amor todinho para mim Ele não deu metade do que eu tô Por isso hoje sou o seu amor Seu ex é feio Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso E se quiser ficar gostoso E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer de novo Oh, tremor Valente do que eu Aguenta, coração Falando de amor E essa é pra tocar nos corações Afaixão Vamos falar Vamos falar de amor É que só de imaginar você É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você Virando o olho pra outro Na hora H É melhor nem pensar É que eu não Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me auto destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Se quiser ficar gostoso É que só de imaginar você Que não estou querendo Sonorização profissional É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Minha incredible isso dói Me auto destruir Deixa pelo menos o meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me auto destruir Deixa pelo menos o meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me auto destruir Deixa pelo menos o meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Oh, parcial! Qual é, Dio? Qual é, Dio? Respeita o nosso fim Vamos falar de amor, vamos se apaixonar! Falando de amor Meu parceiro Vanderlei Força abraço, meu irmão Tô levando uma vida de cão Tô na sofrência Ela me pediu separação Você é o advogado R.E.R.E.R.E.R.R.E.R.E.R.E.R.E.R. gereki. SONORIZAÇÃO PROVISIONAL A ocias não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em divulgação E diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui o errado da história Joga no seu clé de som Tudo que eu tinha Quero ver a lagoinha, gente Se eu é Eu abro o mão de tudo Se eu é o advogado Eu não consigo olhar na cara dela E ainda estou muito envergonhado E por ela continuo apaixonado Eu tô levando na vida de canto Sofrendo e vou te contar Ela me pediu separação Você é o advogado E isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um morenão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando em negociação E diz aí doutor o que é que eu faço agora Eu fui o errado da história Tudo que eu tinha Joga fora Seu advogado Fala pro juiz Se o caso tá encerrado Eu abro o mão de tudo Perdi a melhor mulher do mundo Seu advogado Seu advogado Só me trago o último recado Eu não consigo olhar na cara dela E ainda estou muito envergonhado Seu advogado Diz Eu abro o mão de tudo Seu advogado Só me trago o último recado A ela Eu não consigo olhar na cara dela Que ainda estou muito envergonhado Que por ela continuo apaixonado Cadê o gritinho das mulheres apaixonadas aí? Vamos se apaixonar! R.R.R. Sonorização profissional Botei a melhor roupa Pra esconder os meus dedos Exagerei no perfume Pra te impressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E aí? Minha boca Calou Vai na fé, vem na fé, vai! Vamos lá! Vamos! A parte que eu peço Aquele vinho do bom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor E tá aí Que é o nosso primeiro encontro Daqui a pouquinho Vou chamar aqui o palco Uma fã Pra sentar comigo aqui Pra gente cantar Apaixonadamente Apaixonada Viu? E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Diz aí Diz aí A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo Que pra isso Eu tenho dor E tá aí Que é o nosso primeiro encontro Pois eu te vejo pronta E tá aí Que é o nosso primeiro encontro Diz Quem gostou faz barulho Gente, obrigado Obrigado por esse carinho maravilhoso Prazer estar aqui Casa lotada, né rapaz? Coisa maravilhosa Já posso ir embora? Ele tá aqui comigo Cadê? Vou perguntar de novo Tem corno aqui? Tem corno aqui ou não tem? Agora você sabe Por que vocês são cornos? Não é porque a mulher Não presta não É porque vocês Não dão valor a mulher Eu vou defender E até a morte A mulher sempre tem valor Só é uma mulher carregar Né? No seu ventre Uma criança por nove meses Dando todo amor e carinho Só nisso aí Ela já é guerreira e vencedora Agora os caras Querem saber Se vai tomar cachaça Cachaça Facebook WhatsApp Não namora Não faz igual a mim Que dá três na noite Aí fica sofrendo Fica na sofrência Caramba, troféu, negão? Vamos se apaixonar Olha Quero pedir a vocês aí Entra no site do IBAIA E volta lá A música Desça daí seu corno Música do Carnaval Valeu? Obrigado gente Vamos descer daí Coladinho Coladinho R.E.R.R.E. Sonorização profissional Liga um retorno aqui pra mim Parou aqui o teclado Acácio CDs Chegou Obrigado Coladinho Coladinho E essa é pra se apaixonar Falando de amor Música do Carnaval E pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui E me mantenha perto de você Posso fazer E aí? Até pra você um beijo Não deixo a barba de arranhar Eu posso sempre os caldos Se olhar Nem precisa apagar Pego sua toalha Pra quando você Sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você Fizer seus planos Diz Quando Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me usa e não saia Aceito esse emprego de compaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de compaia Aceito esse emprego de compaia Pra quando você Pra quando você Solta a voz E quando for beijar alguém Testa esse emprego de compaia Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me prenda, me usa e não saia Aceito esse emprego de compaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de compaia Eu que não bebi agora tô bebendo Querendo voltar e ela manda me querendo Outro irmão Muito amor pra um só coração Comandinho, comandinho Um alvo eu que tenho coração blindado E de repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar E de um dia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber E eu não devia confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola Eu só vou parar Ligando pra ele e ela manda me atendendo Querendo voltar e ela manda me querendo E eu que não vivi agora E eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ele e ela manda me atendendo Ligando pra ele e ela manda me atendendo É muito amor Só o coração Boladinho, boladinho Ligando pra ele e ela manda me atendendo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar E de um dia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber E eu que não devia confiar em você Olha como eu tô agora Só o pó da rabiola Alagoinhas quero ver tudo Pelo sol da voz Comigo assim diz E eu que não vivi agora Eu que não vivi agora tô sofrendo Ligando pra ele e ela manda me atendendo Querendo voltar e ela manda me querendo Falando de amor Boladinho, boladinho Essa é pra tocar nos corações apaixonados No começo eu me entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Pra ficar bonito Solta a voz comigo assim É uma assim O que é isso? Tá bom que eu aceitei por um instante É uma assim O pé é ir atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma assim Também ir atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade Só metade do céu Eu te amo É uma assim O pé é ir atrás da outra É uma assim O pé é ir atrás da outra E a gente foi se envolvendo 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 É uma assim O pé é ir atrás da outra É uma assim O pé é ir atrás da outra Olha Pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar O não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí Tira uma foto e não poder postar Não me leve a mão, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí Você tá gostando? Tá gostando? Tá gostando Tá gostando Tá gostando Tá gostando Tá gostando Tava achando que me fez de trouxar Trocou o certo pelo duvidoso Era a princesa agora é o bobo E está sendo feita de palhaça Que ele vivia mais sem graça Oh, meu doce 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 Não me leve a mão, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí Você tá gostando de ser outra E aí E aí E aí Você tá gostando de ser outra E aí E aí E aí Tava achando que me fez de trouxar Trocou o certo pelo duvidoso Era a princesa agora é o bobo E aí Está sendo feita de palhaça Que ele vivia mais sem graça Oh, meu doce Oh, meu doce Oh, meu doce Oh, meu doce Falando de amor R.E.R.E. Sonorização profissional Já posso ir embora? Eu quero chamar aqui o palco uma fã pra sentar aqui comigo Quem vem aqui? Quem vem? Eu quero chamar uma fã aqui no palco Pra sentar aqui Agora tem que estar com o coração preparado Porque pra falar de amor A Marcelo Renan tá com uma careca Achei que tá brilhando quando bate o farol, menino Está vindo aí? O novo CD, o repertório novo Prepara aí que tem muita novidade Muita coisa pra abalar e pra mexer nos corações apaixonados Com o Alandinho Com o Alandinho Já tem aí? Aproveitar aqui e mandar um forte abraço Com nosso amigo Alisson Eduardo Vaueli Produções Nosso amigo Vanderlei Júnior Produções R.E.M. Sonorização, som de qualidade Itaipava A cerveja mais gelada da Bahia do Brasil Atacadão Alain Menezes Forte abraço também Coisa linda Amado Seguro o coração Viu? Vamos lá? Pode pegar em sua mão Cadê seu aparelho daqui? Pra você é essa, viu? Rapaz, rapaz Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outros caminhos Ao abrir aquela porta, diz Ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava a feita o braço Parecia um pesadelo Viver longe de você É por isso que voltei Pra nossa casa De saudades toda noite Eu chorava Eu só sei que a galera sabe cantar comigo Solta a voz Diz Não O outro amor assim Me machucar Diz no meu olhar Pro meu olhar Você vai me perdoar Obrigado! Mais uma! Mais uma! Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí É comigo? Por que isso? Posso descer? Cabe mais um embaixo? Pode descer? Pode? É mesmo? Vai fazer isso comigo? Deus, como eu quero esta mulher pra mim Como ela vou até o fim Deixa o coração falar mais alto Essa nordestina sabe conquistar Me apaixonei Somente olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa nem ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Meu amor Quero estar contigo Seja com o amor Se quer e se cano no nordeste Serei o seu cabrado apete Já não vou deixar Ah, meu amor Meu amor Eu quero estar contigo Seja com o amor Se quer e se cano no nordeste Eu serei o seu cabrado apete Por você eu faço tudo Sobre a te amar Quem é fã de Amado Batista aí? Quem é fã de Amado Batista? Quem gosta de Amado Batista aí? Quem gosta de Amado Batista aí? Quem gosta de Amado Batista aí? Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que marcam O sabor de saudade Meu ex-amor Mas você não merece Foi lindo demais Estar aqui em Alagoas Perdido de amor E hoje estou tão só Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor E foi bonito demais Mas eu estou sozinho Perdido de amor Hoje estou tão só Pra você que pediu Essa música vai de coração Dá um fácil sem dente Pra mim Outra vez O meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E o aqui Volta amor Tá bonito, hein? Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traga de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aboecido Coração magoando Mas não tem jeito Quero ter você Eu estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão, amor E vagabundo Mas não tem jeito Quero ter você Eu preciso de você Eu preciso de você Solta a voz desse Amor, eu sou tão dependente Preciso Preciso Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer E essa é pra tocar nos corações apaixonados Vem me dar prazer Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Se você quiser Volta, vai Pode vir A gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto Já dormimos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas Já adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Quem sabe solta a voz comigo Eu vou correndo Eu vou correndo por seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando Se me magoer de você Sofri em dor Eu prometo nunca te perder de novo Oh, meu irmão Volentinho, volentinho, volentinho Volentinho, volentinho Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Se você quiser voltar Pode vir A gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto Já dormimos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas Já adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Vou correndo por seus braços Sim, magoei você Eu prometo nunca te perder de novo Vou correndo por seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando Se magoer em você Sofri em dor Eu prometo nunca te perder de novo Oh, coisa boa É muito amor pra um só coração Volentinho, volentinho Não tô nem reconhecendo Não tô nem reconhecendo Não tô nem reconhecendo Até o garçom sentiu minha falta E já ligo É que agora só penso em você Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Se você quiser meu coração te espera Mas tá chegando ao finalzinho Colentinho, colentinho Colentinho, falando de amor Estou em casa em pleno feriado Estou em casa em pleno feriado Como é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Turma de coxinha Turma de coxinha Vem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Bosta foto junto Desconta, tio já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Turma de coxinha Vem pisar em festa Posta foto junto Desconta, tio já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Eu vou lá, tio te espera Falando de amor Oh, Timor Alvivo 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 Vamos falar já Vamos se apaixonar Falando de amor Alvivo E o amor tá fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar, diz aí Por toda a vida eu juro que vou te amar Quero ficar belinho Ao seu lado eu e você, nós dois juntinhos E aí imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Oh, parcial! Que coisa boa! Vanderlei, Júnior Produções Com o ladinho, com o ladinho Sua boca tem um gosto viciante Que me faz também Eu não consigo mais ficar longe de ti O amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz, se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em um voltar fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar, quero ficar belinho Já imagino nós brincando com os netinhos E toda a vida eu juro que vou te amar Amar, 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 quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você, nós dois juntinho Já imagino nós brincando com os netinhos E toda a vida eu juro que vou te amar E toda a vida eu juro que vou te amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos E toda a vida eu e você, nós dois juntinhos E toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, amar Dá tempo? Pode ser mais um? Quer descer daí? Posso abraçar a BM? Nosso amigo Rafa tá aqui Querido Rafa Já posso ir embora? Posso ir embora? Posso ir embora? Pra gente se apaixonar Mais uma Com a Lendinho Com a Lendinho Com a Lendinho Eu não, eu não Eu não consigo entender Não sei, não sei Não sei por que tudo acabou Sem você eu sou Sonha doce noite e sou ninguém Não sei, talvez Será que ainda pensa em mim? Triste a acordar E sabe que eu não vou te ver Cada dia sem você Parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Diz E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa E o tempo não passa Sem você aqui Nada e nada Nada se compara a ti Eu não, eu não Chorei Chorei de saudade Chorei de saudade Chorei de saudade A Cássio Cedês A Cássio Cedês A Cássio Cedês E a vida vai A vida vai E cada vez você é mais longe Sem você é mais longe Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Chorei de saudade Chorei de saudade Chorei de saudade Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser A Cássio Cedês 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 R.E.R. Sonorização Profissional